Boa tarde a todos. Eu sou Fabiano Rui, professor do Instituto Federal do Espírito Santo, Campo Serra, e vou apresentar o artigo Um Ambiente para a Integração de Dados Abertos Relativo à Despesa Pública, produzido no contexto do trabalho de mestrado do Gustavo Brito, meu orientando no mestrado profissional de captação aplicada e com colaboração do professor Carlos Azevedo. O Brasil, nos últimos anos, tem assumido diversos compromissos para melhorar sua transparência, especialmente em relação ao orçamento público. A gente pode perceber isso com a sua participação na Parceria Internacional de Governo Aberto e com a criação da Lei de Acesso à Informação, a LAI. Hoje, nós estamos no quarto plano de ação de Governo Aberto, que prevê, dentre outras iniciativas, a melhoria na disponibilização de dados abertos, o incentivo a estados e municípios a implementar ações de Governo Aberto e a criação de um ecossistema de dados mais suscetível à população e à comunidade científica. De fato, desde 2011, com a criação da LAI, um grande volume de dados tem sido provido pelas entidades governamentais em seus portais de transparência. Isso é muito bom porque cumpre com os objetivos iniciais de dar à população acesso a essa informação, mas diversos desafios são um caminho a ser percorrido ainda até que as entidades sejam capazes de disponibilizar os dados publicamente em conformidade com os compromissos e com as leis estabelecidas. Em um mapeamento sistemático da literatura sobre trabalhos de portais de transparência, alguns principais problemas identificados são a heterogeneidade na organização dos dados, a dificuldade em obtê-los, principalmente atualizados, e a viabilidade de processamento dos dados nos formatos em que eles são liberados. A questão é que cada entidade do governo, nas suas diferentes esferas, seja municipal, estadual ou federal, é responsável por publicar os seus próprios dados. Então isso vai levar a ambientes que são geralmente independentes, com variações no escopo, na organização dos dados, nos meios de acesso e até no formato onde os dados são publicados. Então para trabalhar com os dados de forma conjunta, seja para rastreamento, busca por inconsistências, indícios de fraude ou comparações, é preciso enfrentar um problema de interoperabilidade. A questão então é como trabalhar com os dados de diferentes entidades governamentais conjuntamente. Então a nossa proposta envolve a criação de um ambiente de integração. Esse ambiente está pautado em três aspectos principais. O primeiro deles é a representação consistente e homogênea dos dados. A gente tem feito uso de ontologias como uma base comum para esses dados e para a atribuição de semântica. O segundo aspecto envolve a captura dos dados providos por diferentes portais de transparência. Então a gente precisa criar mecanismos para capturar esses dados e conseguir mapeá-los para uma representação comum. E o terceiro aspecto são as consultas sobre o repositório. É um repositório que abriga dados de diferentes fontes, mas que a gente consegue e consiga fazer consultas uniformes, pois os dados vão estar na mesma representação. Essas questões foram contempladas por meio de uma arquitetura do ambiente, que eu vou falar brevemente aqui e detalhar na sequência. Então o primeiro componente dessa arquitetura é um modelo comum, composto por uma ontologia de referência produzindo em OWL para poder representar o domínio de despesa pública, e a sua derivada, uma ontologia operacional produzida em OWL. O segundo componente envolve os mecanismos de captura, que são responsáveis por capturar os dados no portal de transparência específicos, trazer esse dado localmente, fazer uma transformação para então conseguir representá-lo dentro de um repositório comum baseado na ontologia. E o terceiro componente envolve os meios de consulta, foi criada uma API para poder fazer consulta ao repositório comum, e uma interface para acessar, para conseguir fazer consultas mais simples ali, sem ter que ficar escrevendo necessariamente os códigos mais detalhados na API em SPACO. Então, detalhando aqui o modelo comum, ele contém a ontologia de referência em despesa pública, ela representa o domínio de despesa pública, ela atua como referência semântica do ambiente, provendo conceitos tanto para as atividades de captura, de armazenamento e de consultas, e foi criada a partir dessa ontologia de referência, foi projetada uma ontologia operacional, que foi gerada em OWL, e ela suporta a criação do modelo comum, para permitir que sejam feitas consultas e inferências depois em cima do repositório. A ontologia contém basicamente três subontologias, a primeira delas sobre entidades governamentais, então tem ali as entidades nos diferentes esferas, e a sua decomposição em órgãos que assumem o papel de unidade gestora quando são criados processos que podem ser licitatórios ou de execução. O segundo módulo envolve a criação de licitações ou suas dispensas para poder elaborar contratos junto a credores que vão realizar depois despesas junto ao governo. Mais detalhando aqui o módulo de despesas, a gente tem a execução de despesas, como um registro que é criado dentro dos portais de transparência, e esses registros podem ser de empenho, quando a despesa é empenhada pelo governo, de liquidação, quando o serviço ou a obra fica atestado, que está pronto, ou de pagamento, quando é realizado finalmente o pagamento. Esses registros são associados a uma despesa específica, e essa despesa pode ser classificada segundo diversas características, como a ação, a localização, o grupo de natureza. O segundo componente envolve os mecanismos de captura, e para a criação desses mecanismos, de cada um dos mecanismos, porque a gente precisa ter um para cada site específico que seja diferente, cada portal diferente. Primeiro é feita uma compreensão da estrutura de dados do portal específico. Uma vez que esses dados são compreendidos, o esquema dos dados é compreendido, eles são mapeados para os conceitos da ontologia, para poder criar uma referência semântica, e por fim é criado um plugin para a captura desses dados. Esse plugin obtém os dados por web scrapping, ou usando a API, se for disponibilizado no portal de transferência, ou algum outro formato que seja disponível. Salva localmente os dados, no esquema original ainda, depois faz uma transformação desses dados para a RDF, já se adequando ao mapeamento que foi criado antes, e por fim armazena as triplas da RDF no repositório comum, que foi criado com base na ontologia. O terceiro componente envolve as consultas, então ele permite consultas ao repositório comum, existe uma API para que o usuário faça consultas em SPARCO, mas sobre essa API também já foram criadas algumas consultas pré-definidas, e algumas parametrizações possíveis para facilitar para o usuário comum que não vai conhecer a linguagem SPARCO. Consultas sobre os dados agora são homogêneos, esses dados, pois eles foram padronizados pela ontologia. É possível fazer consultas uniformes, independente de que fonte que veio ao dado. Pode fazer consultas de múltiplas entidades governamentais, para poder fazer comparações e cruzamentos de dados, por exemplo. E as consultas podem ser mais específicas agora, porque é possível ter acesso a campo texto, diferente do que é disponibilizado nos portais de transparência em geral. Considerações finais. Bom, a proposta de ambiente de integração, que possui uma base semântica, usada na captura, armazenamento e consulta dos dados. Então foi criada uma ontologia de referência, que foi transformada em uma ontologia operacional, para que seja populada em um repositório RDF. Os dados estão padronizados no repositório, independentemente de suas fontes. E as consultas podem ser feitas de maneira uniforme, eu posso usar a mesma consulta para diferentes fontes na mesma base. Também eu posso fazer consultas mais expressivas. A arquitetura do ambiente é expansível, podem ser criados novos plugins para captura, para novos portais, então esses plugins vão sendo adicionados com o tempo. E novas formas de consulta podem ser criadas a partir da API do repositório, criando uma interface mais amigável. Como perspectivas, a gente espera a expansão do ambiente, com novas fontes de consulta, uma generalização dos plugins, para que seja mais fácil criar novos plugins, inclusive por esforço de terceiros, e melhorias nas consultas, para ficarem mais fáceis e mais amigáveis, além da disponibilização do site, que hoje é um protótipo ainda e não está disponível. Além disso, a avaliação do uso desse ambiente em outros domínios, isso é para a despesa pública, mas há outros domínios dentro da área de governo, ou também na área de saúde, na área financeira e etc. Bom, é isso. Ficam aí nossos contatos por e-mail, se tiver alguma pergunta, basta enviar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.